Várias pessoas têm dúvida, mas eu vou te mostrar como excluir um vídeo do Tik Tok em 2022. Você quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Inscreva-se, deixe o like e compartilhe o vídeo. Pessoal, vou fazer um vídeo super rápido aqui de como excluir um vídeo do Tik Tok em 2022. Mas antes de iniciar o vídeo aqui, já peço a vocês ir lá no meu perfil do Insta e bater a meta de 1k de seguidores no Instagram. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Agora chega de enrolação, primeiramente eu vou abrir aqui o Tik Tok. Bom pessoal, como exemplo aqui eu vou pegar um vídeo aleatório só para poder excluir e mostrar para vocês o passo a passo. Eu vou pegar esse vídeo aqui que está com 227 de visualização. Para excluir aqui não tem segredo nenhum, tá pessoal? É muito simples. Você vai abrir o seu vídeo aqui que você quer excluir, certo? Você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui nos três pontinhos. Pode ver que logo de cara não aparece a lixeira para poder excluir um vídeo aqui. Então o que você tem que fazer? Arrastar para o lado. Até a última página lá pessoal, você vai fazer isso. E do lado do GIF aqui, você vai ver um botão de lixeira que é excluir. Então eu vou clicar nesse botão. Aqui o Tik Tok pergunta se realmente eu quero deletar o vídeo, né? Ou excluir. Então eu vou clicar no botão excluir. E simplesmente o vídeo sumiu daqui, tá pessoal? Eu vou pegar um outro vídeo para fazer o processo novamente. Vou pegar um vídeo aqui com pouca visualização, que é com 72 visualizações. Vou clicar nele. Novamente, vou clicar nos três pontinhos. Arrastar para o lado aqui. Tem uma lixeira. Clicar no botão excluir. O Tik Tok pergunta se realmente eu quero excluir. Vou clicar no botão excluir. E pronto pessoal, vídeo excluído. Não tem segredo, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui.